Anteriormente em Mighty Morphin Power Rangers, Lord Dracon invade Safehaven e leva Kia para outro universo. Enquanto isso, na Terra, os Mighty Morphin Power Rangers tentam salvar Matt do controle de Rita Repulsa. Na batalha entre Lord Zed e Rita, quem vencerá? E os Omega Rangers estão preparados para mais essa ameaça que chegará muito em breve? Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um momento histórico aqui nesse canal. Hoje temos review da última edição do arco Recharged, mais um arco que estamos encerrando aqui no canal. Quantos arcos vocês já acompanharam aqui no Mega Power Brasil de quadrinhos? Gente, realmente é lindo ver essa expansão e esses arcos que vão chegando. E é muito interessante porque essa é a última edição do Recharged, mas já é o prelúdio do próximo arco. Então, numa mesma edição, nós já estamos tendo aí a despedida e as boas-vindas do próximo arco, que isso vai se chamar A Hora Mais Sombria. Então, já está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu acho que nada mais justo de um quadrinho que realmente está tudo acontecendo ao mesmo tempo, em vários lugares ao mesmo tempo, com todos os vilões e Rangers. uma confusão daquelas. Então, venham comigo porque vamos entrar nessa hora mais sombria aí nos quadrinhos, que é nada mais, nada menos do que o caminho de Rita Repulsa para a libertação do Espectro Negro, trazer o Espectro Negro para o nosso universo. Finalmente está acontecendo, inclusive é o que este quadrinho vai começar a mostrar. É claro que eu acho que eles não vão entregar esse doce assim de cara, mas se entregarem também, gente, o que será que vai acontecer nessas próximas páginas desses quadrinhos? Claro que para esse review aí, importantíssimo, não poderia deixar de convidar vocês para o Lanche com Ana. Hashtag Lanche com Ana. O que você está lanchando no dia de hoje? É alguma coisa caótica? É sopa de feijão com farinha? O que é que você está lanchando hoje? Coloca aqui embaixo nos comentários. E, claro, tenho que botar aqui. Agora eu vou ter que falar isso todo o vídeo. Deixa o like, porque o like ajuda a destruir o boneco de massa. Toda vez que você deixa um like, a gente destrói um boneco de massa. No caso aqui, a gente está destruindo esse boneco novo aí de cimento, que é muito difícil. Então, o seu like está muito mais poderoso. Safe Haven está cercada de naves. Nós vimos isso nas últimas páginas do quadrinho anterior, né? Só lembrando, né? Nós estamos em Mighty Morphin Power Rangers 110, né? Que eu acho que eu não falei na introdução. Então, na 109, acabou com as naves chegando ali, assim, cercando a atmosfera de Safe Haven. E agora isso é real, está realmente acontecendo. Mas antes dos Rangers se darem conta do que está para acontecer, nós temos um momento ali da Trine e do Zack, né? Dos Rangers Omega, na verdade, na frente do Arco do Mestre. A Trine está bem preocupada. Ela está, assim, meio que falando com ela mesma, mas falando com os outros Rangers, preocupadíssima do porquê que o Dracon mandou ela destruir o Arco do Mestre. Porque na cabeça dela não faz sentido. Se ele precisa disso para viajar entre mundos, ele já pegou aqui, já levou, o que é péssimo. Porque ele mandaria eu destruir o único caminho de volta, né? A única forma dele voltar para cá por esse Arco. Então, se ele está do lado de Dona Ritona, isso não faz muito sentido, né? E aí o Zack fica assim, não sei por que você está ponderando isso, porque o Dracon é louco. Ele é louco, é só isso. Você não precisa pensar muito. Mas ela fica insistindo, ela fala, não, tem alguma coisa errada. A não ser que ele não esteja do lado de Dona Ritona e ele esteja com medo dela ou de algo que ela está planejando. Então, gente, de qualquer forma, a coisa boa não é. Independente do que a Trine chegar à conclusão, mas não dá tempo, porque uma explosão alerta os Rangers. O Zee já chama ali no rádio falando, olha, temos um alerta aí de proximidade. Está rolando uma coisa, uma treta. E quando eles sobem ali para o local mais alto lá no Cubo, realmente já tem naves, inclusive, atacando Safe Haven. Já começa ali a evacuação da cidade. O Arkon, né, que é aquele pássaro, ele já está ali trabalhando para evacuar a cidade, que já está sendo bombardeada. Já chegaram assim, não tem conversa, não tem nada. E quem é que está encabeçando este ataque? Gente, duas figuras muito importantes que estão aí liderando o exército de Rita em Safe Haven. Uma delas, o Ranger da Morte, que está controlando os Rangers de Força Animal. A gente viu isso, né, em umas edições anteriores. Então, nós temos os Rangers controlados. Acho isso péssimo. Inclusive, eu gostaria muito mesmo de ver a ótica dos Rangers de Força Animal, de como foi esse momento da chegada do Ranger da Morte. Mas, enfim... Então, de um lado, né, cada um está atacando num ponto da cidade. Então, assim, todos esses Rangers estão de um lado. E do outro lado temos Dane, né, que é da mesma raça do Dog Kruger, que é um cachorrão vermelho, basicamente. Já vimos eles em arcos anteriores. Ele não é Vlox Shady. E ele está atacando ali com um exército de bonecos de massa, de lava, de cimento, sei lá. Esses novos aí, que são super difíceis de destruir. E eles não estão poupando ninguém. Eles estão meio que passando por cima, em direção ao Arco do Mestre, que é o objetivo, pelo menos, o que eles estão falando ali, né, durante a invasão. Tá muito teatral isso, e a gente já vai ver por quê. E falando de monstros de Rita Repulsa, que estão por aí invadindo planetas, destruindo o Safe Haven, Estou aqui hoje para falar para vocês sobre a linha de celebração dos 30 anos de Power Rangers da Lightning Collection, da Hasbro, que está lançando duas figuras maquiavélicas aí, incríveis, monstros e vilões, né, gente? Que é o que a gente tem de melhor aí na linha de Power Rangers. Todo mundo gosta de ter um monstro de Power Rangers, gosta de ter um vilão. Porque com quem que os seus Rangers vão lutar? Obviamente com eles. Nós temos, então, o Minotauro sendo lançado aí pela primeira vez. Ele é um monstro especial, porque ele foi o primeiro monstro derrotado pelo Canhão do Poder, então fica aí, ele ganhou aí uma medalhazinha aí. Parabéns, você foi o primeiro a ser derrotado pela junção das armas dos Rangers. E, claro, a nossa Rita Repulsa, gente, que tem não só a figura, como ela tem três opções de cabeça, de rosto. Ou seja, você pode colocar ela posando aí em várias posições, atacando os Rangers, e realmente fazer cenas incríveis de lutas do bem contra o mal. Essas figuras são super articuladas, vem cheias de acessórios, tem 15 centímetros cada uma. E, como eu falei, a Rita tem a opção de trocar de rosto. São três rostos diferentes. E se você gostou do Minotauro, lá de agora e sempre, no especial de 30 anos de Power Rangers, que era a versão robótica, agora você pode ter o Minotauro original. Gostou das figuras? Pois então, a Rita e o Minotauro já estão disponíveis para a pré-venda, junto com outras figuras que também comemoram os 30 anos de Power Rangers. É só clicar aqui embaixo no link da descrição que você vai ser direcionado diretamente para essa pré-venda mó fenomenal. Chega de falar de Rita, porque agora a gente está falando de Dona Ritona. Sim, estamos de volta na Terra, gente. Eu não sei se vocês estão começando a perceber o que está acontecendo, mas Dona Ritona está com Grace e com o receptáculo. Lembra que o receptáculo voltou, né? E ele está ali segurando a Grace e está um momento meio complexo porque a Rita começa... Rita não. Dona Ritona começa a perceber que o receptáculo está um pouco diferente. E aí ela começa a confrontar, dizendo, você está criando consciência? Não foi para isso que eu te criei. Está errado isso aí. E você acha que você tem direito de ter uma consciência? Eu estou achando que você visitou o nosso amigo em comum, porque eu estou sentindo um cheiro, ó, de justiça e bondade em você. Não está bom isso, não. E aí ela joga logo um feitiço para incapacitar, para prender, né, o receptáculo que meio que perdeu as forças, está gaguejando, já não está mais com aquela... toda aquela autoestima que o Zordon deixou com ele. A Grace, gente, está horrorizada porque é viste atrás de Eita, porque, gente, ela está sendo levada e jogada igual um boneco, né? A Rita quer que ela seja uma testemunha do que ela está fazendo, do que ela vai fazer. Então, ela começa a realizar, né, que aquilo ali é muito mais bizarro do que ela achava, porque a Rita, nesse movimento de jogar o feitiço, tira o capacete do receptáculo, e aí a Grace, em choque, mais choque ainda, percebe que aquele é o corpo de Zordon. E como uma boa vilã clássica, é óbvio que a Rita vai olhar para ela e fazer o quê? Explicar. Ah, você percebeu que é o corpo de Zordon? Pois é, quando eu lancei o feitiço, eu separei o corpo da mente, e aí eu guardei o corpo, tudo aquilo que a gente já sabe, né? E a Grace lá, assim, o quê? Sabe? Porque, realmente, para quem está de fora, né, não está ali no clubinho do Ranger e tal, é um pouco preocupante tudo isso. E, para piorar a situação da Grace, nesse momento, o Matt também teletransporta para lá, chega, né, a Rita está bem sem paciência, né? E o que é bem engraçado, porque, inclusive, as duas, elas ficam brigando o tempo todo. Eu não sei como é que a Rita já não matou a Grace. Eu acho que ela respeita a Grace em algum nível, porque é cada discussão. E no momento que o Matt chega, a Grace fica muito chateada, muito, assim, mexida. Ela tenta pedir desculpas para ele, né, por ter envolvido ele nisso tudo. E, realmente, o Matt não quer saber, gente. Ele está, assim, sai de perto de mim, eu não quero sua desculpa, eu não quero me envolver com você. Ele, basicamente, está ali como um lacaio da Rita para deixar a Grace quieta no canto dela. A Rita diz, então, que nada daquilo importa. O receptáculo vai continuar sendo ali o receptáculo, né, do Espectro Negro e nada daquilo ali vai influenciar. E pede para que o Matt pegue, né, a Grace e traga, porque o ritual, ele não pode ser mais atrasado. Eles precisam começar logo. E aí, a gente vai cortar agora para os nossos Rangers, que teletransportaram para a Prometeia, porque aquele foi o último sinal que eles tiveram do Matt e está dando uma vibe. Quem está acompanhando o canal aqui em tempo real, está dando uma vibe da história do dia que o Drakon, que o Tommy virou o Drakon, que os Rangers ficam ali pegando o sinal da morfagem do teletransporte e indo atrás do Tommy. Então, só que está acontecendo isso com o Matt agora. O Matt morfa, teletransporta, os Rangers vão atrás e o último sinal que eles tiveram foi lá na Prometeia. E lá na Prometeia, gente, está um pouco esquisito. Cadê as pessoas? Cadê? O que está acontecendo? Cadê os vilões? Estava acontecendo uma treta aqui, de repente está tudo tranquilo. Eles ficam assim, não vamos ficar em alerta porque pode acontecer alguma coisa. Ali tem um probleminha entre a Kimberly e o Tommy que começam a querer ter um ADR, porque eles vão ter uma pequena surpresa ali agora porque eles estão lá vendo o que está acontecendo. O Billy lá com o negócio tecnológico dele tentando ver as leituras e de repente aparece Lord Zed, Goldar e Babu e os Rangers já ficam lá tipo em posição de vai rolar a briga e Lord Zed tipo calma aí galera. E aí a Kimberly olha e fala bom, estão dando morfadores para literalmente qualquer um agora porque até o Lord Zed é um Ranger agora. E aí ele não gosta muito da provocação, mas assim, ele está focado na missão dele e fala eu poderia destruir todos vocês agora nessa forma Ranger vocês não deveriam tentar. E a Kimberly, gente, a Kimberly, eles estão preparando muito a saída dela na equipe porque ela já não liga mais para nada. Ela olha na cara do Lord Zed e fala assim se você está tão forte assim por que você não mata a gente? Você não derrota a gente logo? Sabe? Fala, fala, fala aí. Nada. Eu tenho coisas mais importantes clássico, né? Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Dona Ritona, na verdade ele não chama ela de Dona Ritona, ele chama Rita. Rita está lá com o receptáculo, levou a Grace e eles foram para a Safe Haven e eu estou indo lá impedir. Então vocês me agradeçam e fiquem quietos. E aí ele empurra ali o Terona que está ali meio mais para lá do que para cá, né? Bem assim machucado. O Billy vai até ele e ele fala considerem isso um presente, considerem isso uma trégua temporária e não me atrapalhem. E ele vai embora e eles vão ficar ali com o Terona. O Terona está bem fraco e eles começam a falar a gente precisa ir para a Safe Haven, o que a gente vai fazer? Todo um momento ali que eu até achei estranho o Zordon não interromper. Não sei se foi por causa das tretas passadas que ele está deixando os Rangers lidarem ali. E o Terona está o tempo todo tentando dizer para eles que a Rita não está em Safe Haven, que ela está na Terra. Mas aí o Billy fica mas ela está atrás do arco do mestre. Claro que ela está indo para a Safe Haven e ele não tem só aquele arco do mestre. no Triângulo das Bermudas porque assim gente se ela ia ter um arco do mestre na Terra só podia ser neste lugar, né? Óbvio, Triângulo das Bermudas onde todas as coisas esquisitas acontecem na Terra. Então, Dona Ritona vai lá com sua nave de caveira que era a nave do seu pai, né? Pousa tranquilamente por lá e óbvio que ela está carregando a Grace, né? O seu... Sei lá, eu acho que é o personagem que ela explica tudo que ela vai fazer, né? que somos nós a Grace somos nós todos somos Grace Grace somos nós hashtag logo aí embaixo e... eles chegam numa base toda protegida meio camuflada lembra muito aquela base lá de Endor de Star Wars eu acho que se inspiraram porque até a porta aparece e a Grace começa falando eu não tenho os códigos eu não tenho como acessar o que mostra que a Grace sabia dessa base, né? A gente já sabia que ela sabia mas só uma confirmação e aí a Rita fala não precisa menina eu dou um jeito e aí ela lança um feitiço lá e abre a porta obviamente que ela precisa de senhas e botões pra aqui não é mesmo? se ela é uma feiticeira intergalada e lá dentro tem realmente um arco do mestre né? uma coisa interessantíssima porque a gente já sabe por causa de Power Hands que tem arco do mestre aqui na terra porque é onde se passa Power Hands Universe se você não sabe do que eu estou falando no final desse vídeo você vai clicar aqui na informaçãozinha aqui em cima no box e você vai assistir os reviews dessa mini saga que aconteceu chamada Power Hands Universe onde mostram os primeiros Power Hands de todos o que é uma orfagem o que é um morfador como tudo começou o que é um arco do mestre tudo isso tem explicado lá nessa saga Dona Ritona elogia a Grace por ela ter encontrado esse arco né? parabéns você é muito boa realmente no que você faz e a Grace a esse ponto eu acho que ela já está cansada com fome sem paciência e talvez ela já tenha levado algumas porradas um pouco demais e ela confronta a Rita ela dá um soco na cara da Rita um soco gente um soco a coragem dessa mulher dá um soco na cara da Rita e fala assim você é ridícula você está sendo usada você é sempre usada por alguém você está sendo usada pelo Spectro Negro já foi usada pelo Rodizé já foi usada pelo seu pai você sempre tem um macho te usando minha filha isso aí é daddy issues um negócio assim joga na cara da Rita obviamente a Rita fica muito zangada e dá um soco de volta joga ela longe né? e ela fala olha tô perdendo minha paciência com você Matt deixa ela longe de mim eu não quero olhar na cara dela bota ela pra lá treta viu? ó briguinha bota essa mulher pra lá que eu não quero olhar a casa dela e aí o Matt joga ela na parede e fala assim olha se comporte porque você só está viva porque ela quer uma testemunha mas assim não abuse da sorte não e nesse momento que eles estão próximos ela tenta de novo falar com ele ele pode parar não quero sua desculpa ela não vou pedir desculpa já pedi desculpa uma vez não vou pedir de novo parece que não conhece a Grates né? eu vou te falar só uma coisa você que é um rapaz que eu acreditei que eu ajudei a treinar de bom coração você é uma pessoa boa lá no fundo eu sei disso e você vai se arrepender disso aqui você vai achar que é sua culpa mas eu estou dizendo pra você agora que não é sua culpa tudo isso que está acontecendo não é sua culpa tá? não jogue esse peso em cima das suas costas isso já é um preparativo pra que a gente vai ver aí quando o Matt finalmente se libertar da Rita repulsa né? e enfim já está acontecendo essa essa prévia em Safe Haven tudo está caótico os Omega Rangers estão ali se preparando pra batalha o Kevra está em pânico pela quantidade de inimigos né? obviamente mas a Trini fala pra ele a gente vai fazer como a gente faz sempre a gente vai proteger os inocentes proteger o arco e nunca vai desistir eles morfam né? já está rolando a batalha o Arcon vestiu ali a armadura dele está lutando né? e aí os Rangers vão se distribuir ali nas frentes de batalha a Trini vai até onde está o Arcon que né? já quase foi pego ali pelo Ranger da Morte já estava assim humm gostei de você vem aqui mas aí ela chega lá eles tem um momento né? que ele fala se você não era amarela ela você não tinha um corpo a última vez que eu te vi né? então muita coisa mudou e ele fala olha eu vendi minha alma aqui pra Rita repulsa mas eu poderia dizer que isso não é pessoal mas é super pessoal lembrando que ele é um Omega Ranger também né? então eles lutam né? ali o o Zack vai atrás do Dane que também eles tem um histórico então tem aquele pega pra capar ali entre os dois né? ele ajuda a liberar um cidadão de Safe Haven e eles também começam a lutar ele também questiona esse lance dele ter vendido a alma pra Rita ele fala assim meu filho você não sabe o que está por vir é melhor estar do lado dela do que do lado que vocês estão porque ela vai conseguir o plano dela e vai tudo vai se acabar né? então tem esses dois momentos e também tem o terceiro momento com o Kevor e o Yale que foram colocados coitados na frente do arco e eles vão ser atacados por uma horda de bonecos de massa bonecos de lava e pelos Rangers de força animal que estão sendo controlados pelo Ranger da morte então realmente assim eles o Kevor principalmente está com medo e fala assim meu Deus e agora quem são esses e o Yale tipo não interessa a gente só vai bater neles inclusive é muito legal porque eles começam a lutar e são muitos e de repente vem uma cauda assim uau passa e varre né? vários deles e é nada mais nada menos do que o Serpente Terra que foi para Safe Haven Lord Zed lá ó pilotando né? o Babu está super assim olha eu não quero ajudar em nada lá fora eu posso ficar aqui dentro e vai ficar tudo certo e o Goldar louco pra descer e bater em vários bonecos de massa e ele não gente cala a boca aí por favor eu preciso que vocês localizem a Rita e aí o Babu fala assim olha eu não queria ter que dizer isso mas a Rita não está aqui eu não estou achando a assinatura de energia dela e aí eu penso gente como é que eles não viram isso antes? eles foram para outro planeta e não viram e aí o Lord Zed obviamente fica irritadíssimo né? porque como assim ela não está em Safe Haven? começam a perceber o plano que está acontecendo? ela fez um ataque em Safe Haven para acharem que ela estava lá mas na verdade ela está na terra no Triângulo das Bermudas os Marimorph e Power Rangers finalmente chegam até a base do Triângulo das Bermudas eles abrem a porta a base do Canhão do Poder destruindo os bonecos que tem por ali e eles conseguem chegar até onde está o arco mas gente tarde demais o arco já está ligado já está funcionando já está em pleno acontecimento a Rita já iniciou um feitiço maligno né? que ela está ali falando e enfim está rolando já o que tem que rolar eles ficam meio estupefatos assim sabe? todos em choque o Matt bloqueia a passagem deles meio que protege Dona Ritona para os Rangers não acessarem eles veem a Grace que também está ali um momento de choque completo e a gente vai ver na última página que todas aquelas energias das trevas vão culminar no rosto do Espectro Negro aparecendo mas eu não poderia terminar esse quadrinho assim sem falar para vocês o feitiço insano que a Rita falou ali nas últimas páginas para invocar o Espectro Negro Rita proferiu da escuridão eu suplico um antigo mal através da fenda e com este arco e cristal eu consiga perverter a rede de morfagem e desta infecção causada eu crio um caminho para você dominar que todos que o temam sejam sobrepujados pois a hora mais sombria começou e se ela está com o cristal zel na mão ela está lá com o navegador na mão e o quadrinho gente termina com o rosto do Espectro Negro como eu falei e aí a dúvida é funcionou? não funcionou? ele passou? ele não passou? entrou no receptáculo? entrou? a gente vai ver isso nos próximos quadrinhos realmente tenso porque sendo bem sincera eu não achei que isso fosse acontecer em Marimorfin mas Melissa Flores tem outros planos e eu estou amando estou assim completamente curiosa com o que vai acontecer se você gostou desse vídeo está pronto para a próxima fase que é a hora mais sombria deixa aqui embaixo nos comentários o que você mais gostou o que você está animado o que você acha que vai acontecer claro com a hashtag Squad do Poder para a gente poder achar você aqui nos comentários deixa o like no vídeo para destruir boneco de cimento muito importante siga o Megapower Brasil em todas as redes sociais no Megapower Brasil arroba Megapower Brasil simples e acesse nosso site que é o Megapower Brasil ponto com que é o nosso hub que tem tudo que você precisa saber e por último tem aquele convite que eu faço para todos vocês em todos os vídeos que é ir além do like do compartilhamento do comentário para ajudar o Megapower Brasil a crescer cada vez mais você pode fazer isso de duas formas a primeira delas é no Seja Membro que é um botão aqui no YouTube mesmo onde você clica e faz parte do nosso clube aqui nosso clube aqui do YouTube é um valor fixo que você dá para o canal todo mês e você faz parte aqui você vira membro do canal e você não precisa sair do YouTube e a segunda opção está aqui no link da descrição que é o Apoia-se nosso projeto de financiamento coletivo que tem um grupo do Telegram que é exclusivo dele e você também pode escolher outros valores não é um valor fixo igual Seja Membro e é uma plataforma externa mas é super tranquila também e caso você escolha lá o valor que tem o grupo você pode vir fazer parte da galera que fica ali conversando no Telegram e claro você faz parte dos heróis que já estão nos ajudando aqui como Alain de Gama Carlos Alberto Petroni Rafael de Paula já são nossos apoiadores junto com toda essa galera linda que está aparecendo aqui na tela pessoal é isso a gente se vê muito em breve e que o poder o proteja